A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda o Alessandro Monteiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leandro Matheus e o Edson Priviato O Pedro Também estão aí acelerando O Pedro Já vai completando a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 25 milésimos do Alessandro Monteiro É interessante ver o Alessandro Monteiro Aí na frente Agora Temos um novo nome Que não víamos durante o campeonato Andando lá na frente E temos Claro Sempre é importante lembrar 13 pilotos Dentro do mesmo segundo Só mostrando Quão competitivo vai ser Essa corrida Mesmo um traçado Que por muitos É desconhecido É exatamente Como sempre Aí uma grande Grande nível dos pilotos Se mantendo próximos Aí na casa de um segundo Os 14 primeiros Poderiam jogar Os 14 primeiros 3 ou 14 primeiros E o Rafael Camelo Aí de certa forma Um nome surpreendente Ele que geralmente Anda ali na galera dos 10 Mas Vem aparecendo E fazendo uma pole Nessa etapa Pode vir a ser Uma grande surpresa Aí O Alessandro conseguindo Aí se manter em segundo Ele que é um postulante Ao título Aí Vai saindo de certa forma Na frente Vai conseguindo aí Começar com o pé direito A sua trajetória Nessa sexta etapa Os pilotos já estão aí Em sessão de warm-up Onde você tem aí Deixa eu mostrar aqui O carro do Primeiro colocado Tá aí Rafael Camelo Na primeira posição Dividindo a primeira fila Com Alessandro Monteiro Daniel Machado É o terceiro E Fernando Tenor É o quarto Então essas são As duas primeiras filas Nessa noite de hoje E a respeito Do traçado Você que ainda não conhece O mapa Da pista De Ocaiama Tá aí na tela Pra vocês Tá aí com seus 3.702 metros Total de 12 curvas Inaugurado em 1990 Um circuito Relativamente novo Foi utilizado Inclusive pela Fórmula 1 1994 Vai sendo aí o palco Da prova de hoje Desafio a mais Para os pilotos Se na Fórmula 1 Ele não foi Muito Muito bem É... Apreciado É capaz É capaz de aqui Ser completamente Diferente Porque o carro Favorece As ultrapassagens É um circuito Que teria muito mais Para carros Desse estilo Então vai ser interessante De acompanhar Agora a respeito Da classificação A história Da divisão A Do Marques Ela está da seguinte forma Temos aí Daniel Machado Na primeira posição Com 111 pontos E 40 quilos De lastro Outro detalhe importante A ser colocado O lastro Sempre se fazendo presente Aqui no Marques Alessandro Monteiro Vem na segunda posição Com 107 pontos E 35 quilos De lastro Felipe Porto é o terceiro Com 91 pontos E 30 quilos José Berzosa É o quarto Com 89 pontos E 25 quilos Munilo Parra É o quinto Com 83 pontos 20 quilos Jarbas Munhoz Com a clube do volante É o sexto Com 78 pontos E 15 quilos Sétima posição Do Marcos Purriel 72 pontos 10 quilos Matheus Laba Vem na oitava Com 71 Coladinho Só que com A metade do peso Apenas 5 quilos Na nona posição Anderson Batista Com 71 E Rafael Camelo O pole position Da prova de hoje Vem na décima posição Com 67 pontos Sem lastro Então Para maiores informações Você vai saber GTR Brasil Ponto com Você vai saber Tudo que rola No universo GTR Brasil Todos os campeonatos E agora É só esperar A passagem De sessão E torcer Que para a primeira curva Seja tranquilo Ao que tudo indica Será Porque a curva É bem amiga Pelo menos Para os carros De hoje É Eu lembro Eu lembro Que na época Da Fórmula 1 No GP Do Pacífico Tinha gente Que ficava lá Inclusive Teve uma corrida Em que o Ayrton Senna Ficou Junto Com o Hackney Mas Eu acho Que para Esse tipo De carro Ela é bem Sossegada Para uma primeira volta Acho que talvez O trecho Um trecho Um pouquinho mais complicado Seja ali Depois da reta oposta Que tem um Miolo ali Que é um pouquinho Difícil de ultrapassagem Que é um trecho Bem apertado De sessão de curvas E um S Também Então ali talvez Seja um pouquinho difícil Mas talvez Só na primeira volta Depois Já tem aquela Seleção natural Que os carros Deixam um pouco Disperso Um para o outro E facilita De poder disputar Entre si Vamos torcer Que a primeira curva A primeira volta Seja tranquila Todos os pilotos Parados agora Nos boxes O momento em que A direção de prova Cuida Da parte Da edição do grid Até por conta Das penalizações Das últimas etapas Da última etapa Realizada Em Ocean's Lab Então a direção de prova Vai cuidando dessa parte E já já teremos A passagem de sessão Geralmente lá não O arm up Não costuma Durar os cinco minutos Normais aí Que a liga estipula Geralmente é feito em antes Agora É aguardar A largada Dessa sexta etapa Lembrando sempre Que essa transmissão É um oferecimento Da DNS Link Soluções para a internet Acesse lá DNSlink .com.br E confira Os serviços Você que é Piloto de ETR Brasil Sempre Com um desconto Com um desconto Especial Mas peço ajuda Da galera Que está nos acompanhando Para dar aquele feedback Para que você não fique Sem ouvir alguma coisa Na transmissão de hoje É que nem horário de verão No horário de verão Você não confia em nenhum relógio Aqui quando troca de equipamento A gente não confia Ou no microfone Ou no fone de ouvido Então faz parte Gente Vamos lá Ulisses Abertando sobre o horário de verão Eu vi por exemplo Algumas pessoas perguntando Aqui Não era 20 horas a corrida Para ficar um pouco mais tranquilo A gente segue geralmente O horário de Brasília Então para o pessoal Ficar atento Para o pessoal Que não usa o horário de verão A gente usa o horário Que é equivalente ao de Brasília Então O pessoal ficar esperto Para não perder as corridas Exatamente O horário padrão No automobilismo virtual brasileiro Costuma ser o horário de Brasília Então Se você não está Nem na região Nem sul Nem sudeste E centro-oeste Então fica ligado aí Com relação a essas mudanças É normal Se a gente que já Já tem aí Já é afetado Por isso Já sofre Imagina Quem é obrigatoriamente afetado Porque o horário padrão Do país É o horário De Brasília Então Fica aí Sempre um lembrete E eu vejo que A cada ano que passa A alegria Do horário de verão Vai se acabando O pessoal Não vai gostando A cada ano que passa Vamos lá Para a corrida E para a volta De alinhamento Vamos para a volta De alinhamento Vamos aí Com o Rafael Camelo E vamos aproveitar Para fazer O primeiro Passadão Dessa noite Rafael Camelo Vem na liderança Vem na pole position Segunda posição Para Alessandro Monteiro Está aí o pinote da Ghost Na primeira fila Daniel Machado É o terceiro Todo mundo aí Tendo todo o cuidado Do mundo E com o piloto da Rui Reis Não vai sendo diferente Para não ter nenhum tipo De colisão Na hora da saída A quarta posição É de Fernando Tenório Na quinta Temos o carro Da Clube do Volante Do Felipe Porto Jarbas Munhoz Sempre aí junto com ele Na sexta Posição O piloto Paulistano Jarbas Munhoz Na sétima Murilo Parra E na oitava O Leandro Monteiro Aí Primeira shadow Dessa noite Marcos Fihel É o mono Na décima O José Berzosa Já estou pegando a mão Já Na décima primeira Pedro Arcanjo Décima segunda Posição Rocinho Sarkis Décima terceira Para Edson Luiz Está o bloco da Sinister Na décima quarta O Anderson Batista As duas Sinisteres Andando juntas Na décima quinta Ângelo dos Santos Na décima sexta Temos o Ricardo Rui Na décima sétima O Edson Priviato Vai saindo agora Mais um carro Da Rui Reis Na décima oitava Temos o Ângelo Periono Décima nona O Leandro Matheus Décima nona Leandro Matheus Vigésima Para Alisson Zanoni Nosso homem capa Está aí com a sua shadow Na décima primeira Vicente Niesta Vigésima segunda Não tem ninguém São vinte nomes Eu acho que alguém Ficou de fora É isso que eu ia falar Simplesmente o bolo Rafael Camelo O Rafael Camelo É Eu cheguei a passar Aqui o nome dele Mas olha só Só foi o tempo De passar O nome de Rafael Camelo Olha só O Alessandro Monteiro Indo para as cabeças Ele que Chegou aqui A Ocaema Preocupado Por estar Na segunda Posição Tem aí A vantagem De andar Com pista Livre Será Uma boa Oportunidade Para o Alessandro Monteiro Lacrar mais uma vitória Vamos ver Vamos ver Se A galera A galera Também lá de trás Não resolve Dar aquela Assustada Vai ser bom Mesmo É para o terceiro colocado O Fernando Tenório Que vai largar Aí Também com A parte A parte Interna Livre Então fica fácil Na verdade Na verdade Não Na verdade Ainda vai Junto Com Vai junto Com o Alessandro Monteiro Quem vai estar bem É o Quarto colocado Vamos ver Vamos ver Se Monteiro Vai largar Como primeiro Ou se Larga como segundo E fica O espaço vazio Né Essa questão Não sei se ele caiu Antes da passagem Ou se foi durante A volta de apresentação Né Foi Durante a volta De alinhamento Ele já Tinha saído Já tinha saído Para a pista E agora Com esse problema Então está assim Está exatamente Desse jeito O grid Para você Vai subir No giro Dos motores E aí veremos O início Da sexta etapa Começa a história Aqui em Ocaiama A divisão A do Margris Começa agora 50 minutos De prova Para você Alessandro Monteiro Vai tendo Uma primeira curva Extremamente tranquila Já a galera Lá de trás Ficando Já tem carro Rodando Praticamente Uma releitura De 94 Olha aí Olha aí Fernando Tenório Sendo o segundo Colocado Aí você vai vendo A passagem Dos demais Com o gol Severson Depois passa Para a gente Informação De quem ficou Para trás E quem sempre Ficar Ou é o O simulador Deu uma travada Aqui Eu acho Que vai ter Certificado Porque recebi Aqui o recado No meu Overlay Vamos ver se Procede ou não Mas aparentemente Todo mundo Vai já Disputando Posição Vamos lá Ficar de olho No final Da volta Olha aí O Jarbas Munhoz Junto com Fernando Tenório E ao que Tudo indica Alessandro Alessandro Monteiro Vem Muito bem Na primeira Posição Os pilotos Vão aí Andando juntos Leandro Monteiro Na quarta Posição Murilo Parra É o quinto Rossini Sarquis Primeiro Uma boa Sexta posição São os primeiros Movimentos Aqui em Okayama Olha aí Como já tem Briga do Murilo Parra Com o Leandro Monteiro Vai seguindo A prova Olha como vai espalhando Agora o Leandro Monteiro A câmera não ajuda Muito Mas Logo em seguida Você consegue acompanhar Lado a lado O piloto da Shadow Com o da Black Wings Vamos ficar de olho Aqui No Alessandro Monteiro Aí você vai vendo A passagem da primeira volta A longa reta De Okayama Ficou uma galerinha Lá pra trás É Ficou um pouco Passado ali Eu não consegui Puxar o replay Acabou que o meu somador Era uma travadinha Quando voltou O replay não ajudou Mas Deu pra ver Que uma galera Acabou ficando Um pouco pra trás Da décima terceira Em diante Deu uma espaçada No grid Fez aquele efeito Sanfona Então o pessoal Foi ficando Tem alguns carros Próximos ali E o pessoal Da Sinister Que não se deu bem Ali Que os dois carros Foram parar Nas duas últimas posições Agora sim Tá aí confirmado O safety car Eles aí vão Sendo conduzidos Pelo carro de segurança Onde temos ainda Alessandro Monteiro Na ponta Fernando Tenório Permanece na segunda posição Jarbas Munhoz É o terceiro E também se deu Muito bem Foi o O Ricardo Rui O Berzosa Então ali pela décima Décima primeira O Berzosa parece Que foi ficando É O Berzosa caiu Décima quarta Deve estar Vendo um reposicionamento Acho que o pessoal Demorou um pouco A entender Que estava tendo A bandeira amarela Alguns passaram ali Continua a disputa O Jarbas O Jarbas devolveu Foi pra segunda Então alguns filósofos ali Devem estar Sendo reposicionados Pra posição original Antes do Bandeira amarela Estava reparando Realmente que as disputas Estavam Continuando Mesmo com o recado Do safety car Cheguei a achar Até que pudesse ser Um bug Aqui do meu overlay Mas não Tá aí O carro de segurança Já na pista E o pessoal Agora vai tendo Que ter todo o cuidado Quase que existe Um toque ali Do Leandro Matheus E o Leandro Monteiro O piloto da Xero Tive que travar Tudo pra não bater Aí você vai vendo O reposicionamento É porque Inclusive Não é uma coisa Muito comum Raramente Nós Chegamos a Testemunhar O safety car Ainda mais No Marcas A gente teve Na categoria B Se eu não tive Engrado Em Burnout Teve um safety car Lá Porque teve um Big One No Bid Lá Um carro Que ficou parado E acabou gerando Vários acidentes Mas fora isso É a segunda vez Que eu tô me lembrando De ter visto O safety car entrando Então o pessoal Não tá muito habituado Não É então A direção de prova Vai auxiliando Nessa situação Aí você vai vendo O Alessandro Monteiro Na ponta Depois Fernando Tenório Jarbas Munhoz Passa também O Murilo Parra Rocine Sarkis Leandro Monteiro Daniel Machado Marcos Murriel Pedro Arcanjo José Bersosa Felipe Porto Ricardo Rui Alisson Zanoni Vicente Niesta Depois o Edson Priviato Ângelo Periolo Leandro Matheus Ângelo Luiz Santos Edson Luiz E o Anderson Batista São os 20 pilotos Que seguem Na prova Os 20 que largaram Né Somente o abandono Do pole position É o Marcelo O Rafael Camelo Camelo Agora Fiquei com Bezosa na cabeça Agora estou Errando todas as sílabas Rafael Camelo Ficou de fora Uma pena O décimo colocado Do campeonato Dando adeus Antes mesmo Da largada Mas acho que agora Tudo Tudo em casa Né Emerson Agora todo mundo já Mais tranquilo Deu aquela Tranquilizada nos nervos A adrenalina baixou Agora vai dar pra fazer A largada tranquila Exatamente Agora também Facilitou pra quem Tinha perdido espaço Na largada A gente tinha comentado Que houve um Houve um surf espaço No meio do grid Agora se ajuntou Todo mundo novamente Quem tinha ficado Ali pra trás A gente tinha perdido Posições Ou não se deu bem Na largada Agora tem uma segunda chance De andar mais próximo Do pelotão Vamos ver como é Que o pessoal vai sair Nessa segunda largada Uma largada Enfile de ano Um pouco mais tranquila Isso aí Acompanhar aí Como Vai se dar Essa Relargada E a gente Ao longo da transmissão Vai sempre lembrando A questão Do lastro Dos pilotos Quem tem mais peso Quem tem menos Alessandro Monteiro O líder da prova Nesse momento Vem com 35 quilos Fernando Tenório Não está Entre Os oito Pilotos Que tem lastro Ele é o décimo Sexto colocado No campeonato Isso vai sendo Uma injeção De ânimo Muito grande Para o piloto Tendo a chance De pódio Na etapa De hoje O Jarbas Munhoz É um dos pilotos Que está com lastro Ele que tem 20 quilos Se Na verdade Ele não tem 20 Ele tem 15 quilos 15 quilos Para Jarbas Munhoz O terceiro colocado Então Quem está em melhor situação Nesse momento É o Fernando Tenório E agora vamos para A relargada Alessandro Monteiro Vai conduzir Todo esse pelotão Pela reta De Okayama Vai trazendo também O Murilo Parra Ali na quarta Todo mundo Alinhadinho Na fila indiana Vamos aí A 43 minutos Do final Vamos agora Com O líder Da prova Vamos lá Relargada Para você Aqui no traçado Japonês Olha como O Fernando Tenório Já Sai Ultrapassar Deu uma pequena Lagada E com isso Jarbas Munhoz Pulou para a terceira Posição Os Jarbas Noé Colou para a segunda Perdão O Fernando Tenório Caiu para a terceira Aí você vai vendo A passagem Dos carros Nas primeiras curvas Murilo Parra Já vem no ataque Emerson Se tiver alguma coisa Acontecendo lá atrás Passa para a gente Olha o toque Aqui tem aquele detalhe Também Se ocorre uma batida Vira Big One Não tem espaço Para se livrar Não sei que você Seja muito rápido Exatamente É um circuito Que tem alguma parte Estimuosa Ali Que quando fica batendo No muro Ele pode ser arremessado De volta para a pista Foi o que aconteceu Com o Leandro Matheus Ali Que tomou um toque Ele conseguiu sair Na frente Que foi o saldo Sinister Que vinha atrás dele Porém Acabou ficando ali Acho que foi fim De prova para ele Abandonou Aixa também Então já é a segunda Baixa Desde a virada De sessão Mais um piloto Que fica de fora E com isso A gente acompanha Vamos lá No meio do grid Temos aí o Edson Priviato Alisson Zanoni E o Vicente Niesta Olha o pessoal Da Rui Reis Ali andando junto O Edson Luiz Já vai tomando Seu drive-thru Enquanto o Ricardo Rui Vem junto com o Bezosa A disputa pela décima E tem ali no meio da história O Felipe Porto Felipe Porto Que tem 30 quilos de lasco Vai ter uma enorme dificuldade Na prova de hoje Olha como vai fazendo a curva Vai fazendo a ultrapassagem Vai lutando agora Pela décima posição E lá na frente Segue Alessandro Monteiro A primeira Agora a primeira volta De fato Vai sendo completada Agora o pessoal Vai pegando a mão Aí do traçado Japonês Alessandro Monteiro Vai abrindo vantagem Já abriu Pelo menos 4 segundos Olha só Tá em outro nível Nesse momento O piloto da Ghost Ali pro parte do fundo Ali na décima quarta Na décima quinta posição O pessoal Vão andando muito próximo Estão fazendo a ultrapassagem Pelo estilo turismo mesmo A Nintendo Que dá uma forçadinha Um no outro Pra poder conseguir a posição Olha aí Felipe Porto Vem de novo O ataque Ao Bezosa Enquanto Logo a frente Temos o Marcos por Riel Mas a briga tá ali Lado a lado A câmera não ajuda muito Mas a gente vai tentando A medida do possível Pegar aqui A disputa entre os dois Vão aí no pequeno Erpin Pedro Arcanjo Vem na oitava E olha ali na sétima Possível e Sarkis Leandro Monteiro E Daniel Machado Daniel Machado Que é o líder do campeonato Vai vendo a sua vida Ficar um pouco complicada Com essa Com esse abandono Do Rafael Camelo Ele queria disputar Com o Alessandro Monteiro Agora Vai ter que esperar Pra chegar na briga Logo a frente Olha o lado a lado Ali na briga Pela sexta posição Leandro Monteiro E o Rocinho Sarkis O Leandro vem a frente Com a sua shadow E vem Uma horda Junto com ele Não tem nem como Abrir muito espaço O traçado Não é dos mais familiares Mas o pessoal Realmente conseguiu Dar show Nesses primeiros movimentos 39 minutos Trinta e nove minutos Testando pro final Olha a dança De Leandro Monteiro E o Rocinho Sarkis Vai tentar colocar Por dentro agora Vai sendo agora Que vai O Rocinho Não consegue Fecha a porta O Leandro E tem mais briga Tem mais briga Logo atrás Na décima Ainda continua Felipe Porto Ainda com uma dificuldade O Bezos Não facilita pra ele Que tem 5 quilos A menos de lastro Tem 20 quilos O Bezos A briga dos mais Dos pesadinhos Ali No meio do grid Olha o Parra Tá brigando Pela terceira Vamos lá Vamos Na briga Do Fernando Tenor Olha o Fernando Que na relargada Teve um problema De lag Mas ainda vem Com a última Vaga do pódio O Murilo Parra Namora a posição E o Daniel Machado Chegou Era tudo Que o Daniel Queria Logo atrás Nas disputas Como eu disse Se na Fórmula 1 Não casou bem Pelo menos aqui Tá encontrando Um bom abrigo A divisão A Do Marcas Aqui da GTR Brasil Olha o Murilo Murilo Parra Vai colocar de lado Vai colocar por dentro O Daniel Machado Tenta aproveitar E vai também Não deu pra ele É complicado Trece simuloso Do piloto da Rui Racing Mas vem colado Colado E mais atrás Tem disputa Mais disputa Lá pela sétima Pela oitava Todo mundo andando junto E deve ter mais coisa Acontecendo lá atrás Mais lá atrás Né Tem Tem uma briga ali De uma galera Que tá entre o Leandro Pedro Arcandio Leandro Monteiro Marcos Murriel O Pessoa E o Porto Praticamente andando juntos Ali num pelotão único Então é um pouco complicado Passar nessa pista O pessoal acaba ficando Nessa sequência De trenzinhos Então vai tentando aproveitar O rio do outro Tentando aquela empurradinha Normal de turismo E pra trás ali Também tem um outro grupo Uma outra briga Entre o O Periolo Com o Batista Parece que é Estão disputando também A posição A décima e a quinta posição Anderson Batista E Ângelo Periolo Olha aí como o Batista Vem Vem trazendo a sua Sinister por dentro Aquele toque tradicional Periolo se defende Vamos lá na segunda O Jarbas Munhoz Abre mais e mais vantagem Murilo Parra É o novo terceiro colocado E vou pedir desculpa A galera aí Que não estou conseguindo Buscar os recados A galera que está acompanhando Porque realmente Tem muita coisa Acontecendo na prova Mas fico convido Pra você participar Mandar o seu recado Nosso chat também No fala galera O Emerson está aí de olho Quanto as disputas Vão rolando E outra coisa Emerson Se continuar Essas disputas Eu não quero nem imaginar Como vai ser Daqui a 10 minutos Com a parada dos boxes É, vai ser um momento Mais crítico Vista Vista está bem Recompaquetada O pelotão ali A gente vê que Quem estiver acompanhando Pelo live Vê o mapinha ali Parece uma coisa só Vários carros próximos E com isso aí As paradas Vão ser muito importantes E além do que Essas disputas aí também Ajudam no desgaste De equipamentos Entendeu E pode atrapalhar Um pouco na estratégia Alguém quis economizar Mas teve que entrar No meio da briga Pra poder se defender E agora a gente vai vendo Muita gente andando junto E a estratégia De repente uma parada Numa volta anterior Ou depois Pode mudar muita coisa No resultado final Ainda mais pra pilotos Que são da mesma equipe Que ocasionalmente Podem ocupar O mesmo espaço Eles vão ter que trabalhar É... A decisão, né De quem vai parar primeiro Quem para depois Mas fato é Que quem está procurando Se beneficiar De toda essa história De todas essas disputas Que estão rolando Na parte De trás É o Daniel Machado Que já deixou A galera pra trás Já vai brigando Pela quarta posição Com o Fernando Tenório O lastro faz diferença Toda a diferença do mundo São 40 quilos Contra zero Então é uma diferença Grande Ainda mais Um traçado como esse E ele sabe Que tem que Passar logo Pra chegar No Murilo Parra Enquanto isso Lá na frente Segue Alessandro Monteiro Dois segundos A frente Dois segundos Não, mais do dois Praticamente três segundos Do Jarbas Munhoz Depois Murilo Parra Fernando Tenório Daniel Machado E o Rocinho Sarkis Aí você vai vendo A passagem Tem mais gente brigando Ali O Vicente Iniesta No toque Na décima terceira posição Olha Salve Vicente Olha como Tentou consertar O Bersouza Chegou a ultrapassar O Monteiro Porém tomou um X Ali Já está na alta De mira de novo Com o Riel Vamos só buscar aqui O replay que aconteceu Do Vicente Iniesta Olha ele foi tocado E ele consertou Até onde pôde Mas aí não deu Acabou sendo Um chubo trocado Meio que sem querer Mas bonita a manobra Do Vicente Iniesta Na recuperação Na luta Pela décima quinta Posição Olha aí como Já coloca de lado Daniel Machado Já vai mostrando As garras Que é de todas as formas Essa quarta posição Fernando Tenório Fica vendido no lance Não tem muito O que fazer A não ser Tentar induzir o erro De Daniel Machado Ele que vai dando Mostra de que não é líder Do campeonato à toa Olha como Vem lado a lado Vai sendo De Daniel Machado Nesse momento A posição A linha É favorecida Para Fernando Tenório Os dois vão lado a lado O Rocinho e o Sartes Que não tem nada a ver Com a história Tá chegando O que mais É que a briga continue 34 minutos Para o final Lembrando sempre Que essa transmissão É um oferecimento Da DNS Link Soluções para a internet Acesse lá DNSlink.com.br Confira os serviços Piloto GTR Sempre com desconto especial E tem mais gente chegando Tem mais gente chegando Traçado É complicado Não dá para abrir Muita vantagem Com isso As disputas vão acontecendo E a galera vai chegando E olha o Daniel Machado Já ganhou mais uma Tenório perdeu Três posições ali Uma ultrapassada Que ele tomou Foram três posições perdidas Prejuízo grande Aí o piloto da Grigio Online Na segunda Olha o Jarbas Munhoz Sendo pressionado Pelo Murilo Parra O Jarbas Munhoz Fechou a volta Em 1.39.2 Contra 1.38.5 Não está girando bem Nesse momento Para o outro Da clube do volante Essa briga pode ser boa Para o Daniel Machado E vai tentar Diminuir a diferença Olha como já vem o Murilo Para tentar subir Mais um degrau No pódio Olha o Alisson Zanoni Tomando o drive-thru Alisson Zanoni Que no momento É o décimo terceiro colocado Deve ter Forçado aí Em algum momento Numa disputa Por posição A briga na segunda Continua Daniel Machado 1.40.0.20 Na sexta Olha aí a galera Fernando Tenório Pedro Arcanjo Leandro Monteiro Opa Opa, opa Onde? Não, o Tenório O Arcanjo tomou um toque Do próprio companheiro ali Segurou o carro Porque se ele perdesse o carro Ali ia tampar a pista Olha só o toque O Bezão está bem com tudo Veio arriscando Arriscou caro E perdeu a nona posição Para o Felipe Porto E é capaz de perder A décima também Olha ali o Marcos Furriel Como já vem por dentro A câmera não ajuda Carona Olha ali Passou também Passou também Olha como já coloca Por dentro O Ricardo Rui De câmera On board Tudo O Ricardo Rui Não tomou conhecimento Enquanto O Furriel Comemorava a ultrapassagem Pelo Bessosa Veio do nada O Ricardo Rui Colocando mais por dentro Ainda e fez a ultrapassagem Aí ele agora Passou o Porto É, taxando O ponto de ultrapassagem Não existe praticamente Porto deu uma pisada Na grama ali Acho que espalhou um pouco Perdeu velocidade O Rui chegou a pôr de lado Porto vai brigando Para se defender Para não perder a posição Já posso dizer Pelo menos Nesses Praticamente 20 minutos De prova Pode ter o Cayema Toda semana Aqui no Marcos Olha só O pessoal está disputando Volta a volta E pode ser certeza Se continuar assim Pode ser eleita Pelos pilotos A etapa Mais divertida Pelo menos Para essas duplas Da Rui Race E da Clube do Volante E também Por que não Da Shadow Estão logo ali à frente Pedro Monteiro Já conseguiu abrir vantagem Pedro Arcandio Vem para cima Do Fernando Tenório Na briga Pela sexta posição O Rocinho Sarkis Vem na quinta Tranquilo De cara para o vento Daniel Machado Ainda luta para chegar Daniel Machado Fez 1.38.7 Contra 1.39.5 Ele quer que essa disputa Continue E os dois estão lado a lado Olha o Murilo Parra Vem buscando a segunda posição Murilo vem com a preferência Da curva E já traz a Black Wings Em um degrau Mais acima do pódio Enquanto isso O Alessandro Monteiro Abre mais e mais vantagem São 4 segundos E nesse momento Daniel Machado É Jarbas Munhoz Desde criancinho Para continuar a disputa Para ele poder chegar Para ainda Estar vivo no campeonato Para a última etapa Vamos acompanhando Vamos lá Vamos atrás de briga Vamos na décima primeira O Muriel ainda continua Na briga com o Ricardo Rui O Felipe Conto O Tenório O Tenório perde a posição ali O Marcanjo ameaçou Ultrapassar ele Meio que A gente falou talvez Que o Arcanjo ia mergulhar Tirou um pouco o carro ali Espalhou Perdendo a posição Mas já vai novamente Lá da lado Tentando ficar de volta A coisa não está fácil Ali no meio do gruio Vamos fazer É uma corrida Muito técnica né O pessoal tem que ser Muito paciente Não dá Tentar ultrapassar O carro da frente Pode significar Que se você não consegue Ultrapassar E perca várias condições Então Está indo todo mundo Com muita cautela Tomando cuidado Porque senão Prejuízo pode ser grande Cautela vai sendo o nome Fernando Tenório Busca a recuperação Pedro Arcanjo Vai sendo o novo Sexto colocado O pessoal está usando Até demais Esse trecho No primeiro setor Olha a movimentação Aí ó São três equipes Em duplas E está ali o Tenório Coitado Sozinho né Lembrando que o Tenório É no segundo colocado Olha Segundo e terceiro Chegou a ser o terceiro Por um certo tempo E agora Vai sofrendo aí Com o pessoal Da Rui Reis Da clipe do volante E também da Shadow Pegou uma cauda De cometa Danada aí O Fernando Tenório Vamos fazer o passadão Temos aí O Alisson Zanoni Na décima oitava Edson Luiz O décimo sétimo Edson Priviata O décimo sexto Na décima quinta Vicente Iniesta A décima quarta É de Ângelo dos Santos Anderson Batista O décimo terceiro Na décima segunda Temos o Berroça Depois O Furiel O Felipe Corpo Pelotão Pelotão inteiro Mas a direção aí Na luta por ultrapassagem Ataque e defesa Com certeza Vai sendo uma das melhores Da temporada Inclusive Não dá nem pra fazer Uma passagem Entre esses carros Porque todo mundo Já foi décimo Já foi nono Já foi oitavo Toda hora Estão trocando De posições Agora o Ricardo Rui Pra cima do Leandro Monteiro A briga pela oitava Aí temos O Fernando Tenório Na sétima Pedro Arcanjo É o sexto O Rocino e Sarkis Continua sozinho Ali na quinta O Daniel Machado É o quarto E já chegou No Jarbas Munhoz Mas eu acho Que o Jarbas Ele Fez Uma volta lenta Um quarenta e zero Contra um Trinta e nove e zero É, pode ser algum erro Passar um pouco Do ponto, né Alguns pilotos Estão exagerando Um pouco na pista Aí Às vezes pegou Um pouco além Da zebra ali E acabou perdendo Esse um segundo aí O Renato Machado Deixou o recado aqui Esse circuito É do mal Para os pilotos Não cabe em ninguém É Tem o Carlos Renault Também aqui É Proibido O boarding Carro da Shadow A maldição no Japão É pior Ah, é mesmo, né? É Tem essa mítica? Eu não sabia É Dizem que no Japão As maldições são Comitentes Então vamos lá, né? Vamos ver Já está, né? Vamos ver aí Se as lendas Se confirmam, né? Ou como No japonês Densetsu Vai sendo A premissa de hoje Vamos lá De carona com o Leandro Monteiro Quero ver se essa lenda Se faz verdade Com os pilotos da Shadow Aqui no Japão Fui desafiado Um abraço aí A todo mundo que está participando Está mandando seus recados Se você ainda não mandou o seu Ainda dá tempo Tem muita corrida pela frente Vamos chegando A metade Da prova E eu quero ver essa galera toda Parando no bote Olha o Leandro Monteiro Aí na briga Com o Fernando Tenório Vem aí Só Tumboiando Trotagrid online Enquanto isso O Pedro Arcanjo Vai confortavelmente Ali na sexta produção Por enquanto Tudo em ordem Tudo em paz Na câmera on board Está muito bacana Aí a disputa O Carlos não coloca Não Ele não aprende Que a máquina que se pedir Para não pôr um bote A gente coloca É exato É que a psicologia É reversa Eu não pode dizer Ou você tem que pedir Se você pedir É capaz de não esquecer Então se você não pedir É como É reversa russa É reversa russa Aqui é né É assim que funciona Ah deu sorte O Monteiro acabou de passar É não está vendo Aí A lenda Morreu Mas errou Não Aí não Aí não Não faz isso comigo Leandro Monteiro Pelo amor de Deus Agora já foi de novo Mas está interessantíssimo Pega Sensacional Dos pilotos Com certeza Todo mundo Vai sair daqui Pelo menos Satisfeitíssimo Com O resultado Dessa corrida Mas eu quero ver Todo mundo no box Alessandro Monteiro Primeiro Murilo Parra O segundo Daniel Machado É o terceiro E o Jarvas Munhoz Também foi Jarvas Munhoz Está parado No box Leandro Monteiro Vai abrindo vantagem O pelotão vai diminuindo Porque O Tenoro Já fez aí A sua parada Está fazendo E tem briga Na décima primeira Que agora é décima O Anderson Batista E o Vicente Iniesta Coloca de lado E já resolve Manobra tranquila Mal sabendo O que acontece lá na frente Vontade Emerson O Jarvas Munhoz O Tenoro Eles estão voltando Como o pelotão Estava bem compactado Estão voltando Praticamente sozinhos Lá no fundo Estão voltando Uma pista livre Para andar em voltas rápidas Tentar aproveitar Esse momento Ter aquela galera Que vai para os box Pode ser que Perja algum tempo Se começar a parar Todo mundo junto Aquela questão De ter que tomar cuidado Com o carro da frente De voltar de repente No meio da galera Então pode ser Uma prática acertada Deles aí De pegar pelo menos A pista sozinha agora A pista livre Então quem sabe Não pode ter um pulo do gato E tentar ganhar tempo Se toda essa galera Parar no box Vai ser interessante Vai virar estacionamento Do shopping Quero ver todo mundo Achar o seu espaço Principalmente Os companheiros de equipe Pedro Arcanjo Agora é o que vem Mais tranquilo Nesse momento Na quinta posição E nada de Alessandro Monteiro Parar no box Passa mais uma vez Não faz menção De parar Nem o Daniel Machado Aí você vai vendo Quem para Quem não para O Rocinho Sarkis Segue Pedro Arcanjo Também E já tem um carro Da Rui Racing Parando Bersosa Bersosa já vai parando Já vai fazendo Seu pit stop Vamos ver até onde Vai ser bom Para os pilotos Inclusive Para os que já pararam O caso do Fernando Tenório É o caso também Do Jarbas Munhoz Vamos ficar de olho Enquanto isso Ricardo Rui E Marcos Furriel Continuam na disputa Pela oitava Restando 22 minutos Para o final Um abraço a todos Que estão acompanhando Essa noite da velocidade Aqui da Xtreme TV Que não parou ainda Mas teve que cumprir Um drive-thru Vai com o carro mais leve O pneu desgastado Felipe Porto Vem aí junto com ele Não pode perder tempo Quer ganhar a posição Com essa parada Com essa parada mais tardia Dos pilotos Agora o pessoal Um pouco mais espaçado E continua a história Na décima quarta Felipe Porto Não encontra Facilidade para passar Mesmo O Alisson sendo um piloto Mais lento Nesse momento É extremamente difícil De se ultrapassar Aqui em Ocaiama Mas gente Vindo agora É o Ricardo Rui O pessoal não está parando Todo o outro mundo junto Então de certa forma As paradas Estão sendo um pouco Em dose homeopática Nem todo mundo Está indo para o pitil Essa é a semifinal Amigo Daqui A Daqui a 20 dias Daqui a 21 dias Teremos aí a final Para você Em Spa Franco Teve gente que Atropelou uns cones Ali no meio do caminho Foi o Rocine Ou não Não, foi o Edson Luiz Edson Luiz Vai Fazendo também O seu pit stop O Ricardo Rui Está parado O Alisson Zanoni Passa por ele Felipe Porto Consegue A manobra De ultrapassagem Nesse momento É o décimo segundo Nada de Alessandro Monteiro Parar E muito menos O Murilo Parra Daniel Machado Vem na terceira Posição E vai saindo daqui Um tanto quanto Satisfeito Por conta Do resultado Do qual Acabou se envolvendo Nessas disputas Todas Na primeira metade Da prova Vai saindo daqui Sem a liderança Do campeonato Se terminar em terceiro Mas ainda Com um prejuízo Pequeno E com tudo Em aberto Para a final Em Spa E olha o Daniel Machado Parando Vai parando Antes Os líderes Rossini Sarkis Fazendo pit stop Pedro Arcanjo Segue Pedro Arcanjo Olha Do primeiro Ao décimo Ninguém parou Agora somente Somente O Rossini Sarkis E o Daniel Machado Jarbas Que foram os primeiros A parar ali Que era Acho que era Segundo ou terceiro Colocado Ele já vem Na décima primeira posição Vem com pista livre Tá andando próximo Do Previato Mas não pega ele em pista Então De certa forma A gente viu Que é difícil Ultrapassar nessa pista Não perde tempo O Felipe Porto Também vem próximo Então vamos ver Um tanto de posição Que o Jarbas Vai ganhando aí Ao longo dessas paradas Olha E você vai vendo Quatro pilotos Parando Parados Nos boxes Passa ali o Previato Agora sim Vai chegando o Jarbas Munhoz E foi bom negócio O Daniel Machado Passou O Jarbas Munhoz Vem passando também O Felipe Porto Vamos ver Como ficou essa história Na frente Temos Jarbas Munhoz Depois Felipe Porto Eleandro Monteiro Alisson Zanoni E o Rossini Sarkis Demorou uma eternidade Tá atrás Do Alisson Zanoni É Complicou pra ele Que ele vai ter que brigar Pela posição Com certeza Vai perdendo o tempo Deve cair de posições Na hora que tudo normalizar Agora Agora é Fica o aguardo Da parada Do Alessandro Monteiro Do Murilo Parra Que ainda não pararam Do Pedro Arcanjo Mas os três aí já Viam tranquilos Quem está na posição virtual mesmo É o Vicente Niesta E o Anderson Batista O Previato também Passou daquilo Passou daquilo A roubar Agora Não não Eu não forçaria Ele mergulhou Por dentro Do Zanoni E conseguiu O ultrapassar Aí ó Vê se eu consigo Buscar no replay Olha como foi Aí se estregando Os dois ali No grampo Rocinho Sarquis Leva melhor Assume a décima primeira Começando 17 minutos Pro final E tem mais briga Tem Felipe Porto Tem Edson Previato Que vai parar agora Talvez por isso O toque Mais forte Porque iria fazer Aí a tomada Pra parada No boxe O Felipe Porto Tenta aproximação Com Jarbas Munhoz O Daniel Machado Nesse momento É o quinto O Vicente Niesta Ainda não parou E nem Pedro Arcanjo Agora é ficar de olho Nos líderes Pedro Arcanjo Com essa parada Que vai fazer Vai perder a posição Pro Daniel Machado E que também Vai ganhar O Daniel Vai ganhar a posição Do Vicente Niesta Que no momento É o quarto colocado Na décima segunda Tem disputa Pessoal Não deixa de disputar Em uma volta Sequer O Anderson Batista José Bersosa E Alisson Zanoni O Zanoni Entrou na corrida De novo Depois do Drive-thru Que levou Só que o Zanoni Ainda não parou O Zanoni Tem uma passagem Pelo boxe Porém Pra cumprir Drive-thru Por isso Ainda tá na corrida Daí o Anderson Batista E o Bersosa Por pouco Por pouco Não consegue Se aproximar Agora esperar O Murilo Parra E o Vicente Niesta Ah E também O Daniel O Daniel conseguiu Ganhar bastante Posições Já ganhou A do Jarbas Que tava brigando Diretamente com ele Ali Abriu uma certa vantagem E não ficou muito longe Do Monteiro Não Agora vamos ver Nos outros três minutos A frente lá Do Alessandro O que que o Daniel Consegue superar Eles ali Na hora que eles foram Com o Vicente Acredito que nessa volta O Murilo Parra Venha pros boxes E conosco aqui na cabine Temos o Zinor Beck Rapaz Que tá aí acompanhando Também a corrida Boa noite Beck O que você tá achando Aí do traçado de Ocaiama Então talvez não seja Também um dos mais Familiares pra você Mas tá gostando Da corrida Rapaz Boa noite Ulisses Boa noite Entre Kalski Boa noite Amigos da Da Xtreme TV Boa noite Amigos da GTL É uma honra Estar aí novamente Conversando com a galera Não Tô familiarizado Sim Ulisses Eu tava auxiliando Alguns amigos meus Aí a fazer Um acerto pro carro Inclusive Consegui fazer Um bom tempo Consegui fazer Um live time Então A pistinha Tá familiarizada Sim Bacana Bacana Enquanto O Becker falava O Murilo Parra Ia fazendo a sua parada E quase Foi no muro A parte De dentro já Dos boxes Passou um sufoco O Murilo Parra Nesse momento E agora Pedro Arcanjo Vai sendo O pole positions Ele conseguiria Becker Fazer a corrida Sem parar Olha Eu acho que Sem parar É meio difícil Por causa que É uma pista Bastante técnica Então Ele tem Diversas curvas Que você tem que fazer Um certo pêndulo No veículo Jogar a traseira dele Pra ele implicar Melhor a dianteira Isso faz com que Aumente muito O percentual De desgaste Dos pneus E eu acredito Que sem parar É meio complicado Tem que ver Como é que foi A tocada dele No início da prova Se ele Foi um pouco Mais cauteloso Com a parte Dos pneus De expressão De combustível Vai depender Tudo de como é Que foi a tocada No início Pode ser uma estratégia Interessante Do Pedro Arcanjo Vem aí A 13 minutos Vai conseguindo Manter Um bom tempo Com o seu carro Em pista E o Alessandro Monteiro E o Murilo Parra Já aparecem Na mesma reta A diferença A diferença Ainda é grande Alessandro Monteiro Vem numa Situação Um pouco confortável Vem ali A 5 segundos Quer dizer Na verdade Menos De 5 segundos 2 segundos e meio De Murilo Parra E agora É esperar o Pedro Arcanjo Se para Se não para Tem aí 14 segundos E pode Perfeitamente Caso não pare Preservar Essa diferença Vai perder Um pouco Mas o suficiente Para terminar Ainda a frente Vamos ver Eu desenrolar Essa corrida E tem mais disputa Tem na décima Primeira Eu acho Que o pessoal Gostou da corrida Gostou da pista Em elas É A pista Foi bem bacana É um traçador desafiador Não Tem como o piloto Ficar muito tranquilo Guiando nela Só tem o trecho De reta Que dá para dar Mais descansado Então o trecho O tempo todo O piloto trabalhando E aquele tempo Que o pessoal Andou em pelotão Muito próximo Com certeza Deixou o pessoal animado Aí Os 3 primeiros Até agora Os 2 primeiros O líder O Pedro Arcanjo E o Parra Até agora Nada de parar Não O Parra Já parou O Pedro Arcanjo Vai levando É O Pedro Arcanjo Vai seguindo É o único Da pista Que ainda não parou O Alessandro Monteiro Fechou a volta Em 1.38.4 Foi a volta Mais rápida Da prova Contra 1.40.0.29 De Pedro Arcanjo Daí você já vê A diferença Do composto Bem mais desgastado Para quem acabou De sair do box 17 18 segundos A diferença Entre eles Com 12 minutos Testando para o final Numa volta De 1 minuto e 40 Talvez ali 7 voltas Para o fim Eu acho Que ainda dá Para o Alessandro Monteiro Será Becker Será que ele ainda Mas é como você disse É muito difícil O Arcanjo Continuar Até o final Seria Uma estratégia suicida Porque se perder Uma posição Vai perder várias É exatamente Como eu falei A pista É uma pista Que exige muito grip É uma pista Boa de você andar É uma pista Que não é Muito Como eu posso dizer É Amigável É Então digamos assim Você não Você tem que ter certeza De como é que carro está Então ele começa Com esse desgaste Ele começa a ficar Meio inseguro E dependendo do Alessandro Monteiro O Alessandro é Alessandro O Alessandro é o nome da categoria Eu acredito nisso Que seja o nome da categoria É o piloto mais experiente O mais rápido Que tem na pista E se der brecha Ele vai chegar Vai passar E não vai tomar Não vai tomar Compreensão E a resposta E a resposta está aí 1-38-3 É o tempo de volta Mais rápido Contra 1-40-4 De Pedro Arcanjo Está tirando uma barbaridade Volta a volta Alessandro Monteiro A situação é delicada Para Pedro Arcanjo Vamos de carona Vai com mais uma shadow Já que falaram Para não colocar um bode Se reclamar A gente coloca duas É isso aí Falando em shadow O Alessandro Faria Desse outro Que é de Ribeirão Preto Boa noite Ótima transmissão Como sempre Deixando aqui um salve E dizer que estou Uma transmissão Pelos meus amigos Da equipe shadow Muita sorte a eles Nessa noite Valeu Um abraço a todos E Alice Será que o Arcanjo Consegue levar Até o final E de repente Tentar pelo menos Pegar pelo pódio Ele está A certa vantagem Em relação ao quarto Colocado ali Quem vai adorar Essa situação Creio eu É o Daniel Machado Porque Olha aí Vai parando Foi pro pitch Estava adorando o Daniel Porque o Alessandro Monteiro Não ia conseguir na vitória Mas com essa parada Eu acho que ele parou Muito tarde Ou vai vir Virado no Jiraya Na hora De Na hora Que sair dos boxes Agora tem que ver Se ele vai E trocar pneu Se ele vai só fazer Um splash and go Vamos ver o que Que ele vai fazer Acaba de perder A primeira posição Pedro Arcanjo A torcida do Alessandro Faria Vai dando certo Vai trocando pneu Quatro Vai trocando os quatro Olha ele podia ter parado Antes Exatamente Mas agora também Ele volta com Um ritmo bem melhor E teve esse piloto Ali na frente dele Que trocou só dois pneus Os quatro Ser bom pra ele Mas ele voltando Na sétima posição Não foi tão ruim Oitava agora Não foi tão ruim Pra ele Ele estava mais ou menos Nesse pelotão Voltou onde estava Ele remou Remou E voltou pra onde estava É E pela dificuldade De ultrapassagem Aqui de Okayama Eu particularmente Acho que não tenha sido Um bom negócio Pra ter que trocar Os quatro pneus Então vai ter Uma certa dificuldade Já que Se ganhar uma posição Se ganhar Se ganhar E lutar por posição No máximo Pode ganhar duas posições Ali do Do próprio Leandro Monteiro E do você e o Sarkis Que já estão com os pneus Em meia vida Já Um pouco mais desgastados Vamos lá pra mais um Passadão Temos o Alisson Zanoni Na décima oitava Edson Priviato É o décimo sétimo Edson Luiz É o décimo sexto Ricardo Rui O décimo quinto Traz o carro de volta Rui Porque o Edson Luiz Agora é o novo Décimo quinto colocado Na décima quarta Temos o Vicente Niesta Décima terceira O Marcos Furriel A décima segunda É Diângelo dos Santos Lá no meio do vídeo Ainda continuam as disputas Fernando Tenor É o décimo primeiro Na décima Anderson Batista A nona É de José Bersosa E na oitava O Pedro Arcanjo Na sétima Leandro Monteiro A sexta posição De Rocinho Sarkis Quinta Pra Jarbas Munhoz E Felipe Porto Os dois pilotos Da Clube do Volante Terminando Praticamente como começaram Juntos Na terceira posição Daniel Machado Volta pro pódio O piloto da Rui Racing Murilo Parra É o segundo Com a Black Wings E com a Ghost Racer Temos Alessandro Monteiro Fazendo fila Como se diz No jargão popular Com a torcida Da galera Que está acompanhando A transmissão A transmissão Fica um abraço A todos E a gente sempre lembra Que essa transmissão É um oferecimento Da DNS Link Soluções para a internet Acesse lá DNSlink.com.br Ouvira Os serviços Que a DNS Link Oferece pra você Murilo Parra Vem andando ali Um 38-6 Contra um 38-7 Do Alessandro Monteiro Vai ter que contar Somente com o erro Do Monteiro Para conseguir lutar Pela vitória Mas é difícil Ver Alessandro Monteiro Errando né Exatamente Falando de Monteiro A tocada dele A partir do momento Que ele pega Realmente Os pontos da pista É relógio Eu sei Porque ele já foi Chefe Já chefeou a equipe Eu já corri junto Com ele na Gold Então Ele tem um ritmo De pegar o traçado De triste Rápido Na pista Muito rápido Então ele pega Os pontos De entrada Vai ser de curva Muito rápido E a partir Do momento Que ele pegou Virou reloginho Vai ser complicado Vai ser complicado Vai depender muito De como é que está A questão do desgaste Dos equipamentos Dos pneus Combustíveis Vai precisar poupar Se calcou A certa quantidade Mas se não tiver Nenhuma diversidade É meio difícil Para atirar Essa vitória Do Monteiro Ele vem a 2.2 Ele vem a pouquíssima As voltas Do fim Somente mais 5 minutos E 45 Para ele Enquanto isso Na quarta posição Temos aí Jarbas Munhoz E Felipe Porto Quem é que vai se dar bem Quem é que vai levar melhor Nesse trabalho De equipe Da Clube do Volante Eu estava com a classificação Aqui Mas acabei perdendo Depois eu vou trazer De novo para vocês Até mesmo para passar Sempre a informação Do lastro O Alessandro Monteiro Tem aí 35 quilos O Murilo Parra Se não me engano Está sem peso Não Ele está com peso O Emerson Eu estou sem a classificação Aqui Mas acho que está sim Deixa eu ver se eu vou Vou trazer aqui Vou Já Consegui A internet Hoje não está das melhores Murilo Parra É o quinto Colocado No campeonato Então tem 15 quilos Tem aí É Trabalhinho pela frente Mas tem ainda Essa vantagem Em relação ao Alessandro Monteiro Se estivesse com Se estivesse totalmente Sem lastro Seria bem mais fácil Para ele E na verdade Ele tem 20 quilos Né Aí o piloto da Black Wings Daniel Machado Vem também Com certeza Muito contente Pelo resultado Pelo pódio Ainda na briga Pelo campeonato E daqui Há três semanas Teremos A reta final Do Marcas Em Spa Francochamps Então não percam Note na sua agenda A partir das 21 horas A GTR Brasil Volta Com a decisão Da divisão A Do Marcas Lembrando que amanhã Tem mais Amanhã tem a divisão B Para vocês Aqui em Ocaiama Pessoal da Clube do Volante Aí andando junta E deve continuar assim Até porque O Felipe Porto Está na frente No campeonato É o terceiro E o Jarbas Munhoz É o sexto Então os dois Vem subindo juntos Estão se ajudando ali Para evitar que o Rossini Parta para cima Então Dificilmente o Jarbas Vai tentar passar O Felipe Porto É o Rossini Sarkis Que vem ali A menos de dois segundos Mas está aí Muito bem colocado Na sexta Ele vem tentando chegar Ele que ficou um pouco A mais na parada Talvez até seja A questão de troca de pneus Pode ser que tenha trocado Os quatro Enquanto o outro pessoal Trocou dois E agora no final Ele consiga ter Um melhor rendimento Para chegar no pessoal Enquanto isso A gente já acompanha As disputas Na décima segunda Tem Marcos Currial E Ângelo dos Santos Que já estão na disputa Há um bom tempo O pessoal da Clube do Volante Não teve sossego Durante toda a etapa Ângelo dos Santos Fez uma corrida tímida Mas está aí Muito bem Na décima terceira Ainda lutando Para melhorar sua vida Na tabela Fernando Tenório Foi aí o piloto Que mais teve Dificuldades Veio andando lá Na segunda Na terceira E depois foi Uma decrescente Terminando por enquanto Na décima primeira posição E vamos ficar de olho No Alessandro Monteiro Que horas passa pela reta Para abrir a última volta O piloto que está girando Em 1.38.6 Está batendo na trave Da volta mais rápida Murilo Parra Vem na segunda posição 2.4 atrás Daniel Machado É o terceiro Com pista livre E uma diferença Bem confortável Em relação a Felipe Porto São 10 Segundos Na décima segunda A posição continua O Furriel e o Ângelo dos Santos Vai ser assim Até o final da prova Fico muito obrigado A todos que estão com nós Acompanhando essa Noitinha de dose dupla De velocidade Aqui na Xtreme TV Com a GTR Brasil E com alta velocidade Virtual e Virtual Racers No Black Channel Amanhã tem mais Amanhã tem mais GTR Brasil Para você E mais transmissões Ao longo De toda semana Tem a Vork Na sexta-feira Olha aí Olha aí Os carros que pulam Olha aí Essa O pessoal que gosta Do off-road Vai ser bacana Vamos aí Com o Alessandro Monteiro Vem aí Prova de hoje O Murilo Parra O Murilo Parra O Murilo Parra Pode entrar nessa disputa Também O Murilo Parra Que vai conseguindo O pódio Vai diminuindo A diferença que tem Em relação a Felipe Porto Ou seja Tá tudo em aberto Para a Spaffan E agora E agora é ficar de olho Amanhã Para conferir a etapa Da divisão B Do Marcas Vamos lá De carona Com o Alessandro Monteiro Camerombord Última volta O que você acha Dizem ele É Vamos pensar A sorte dele De repente Vamos ver Como é que ele consegue Sair O Becker já riu Porque ele já sabe Que a coisa não é Não é fácil Eu lembro Que é complicado Se o Camerombord O Alexandre Luiz Perdida Vamos lá Com o Alessandro Com o Monteiro Só mais uma curva Para ele Agora é pisar fundo Do da direita E comemorar Por quê? Porque ninguém Tira a vitória Desse homem Alessandro Machado Vai colocando Mais uma vitória No bolso E vence Aqui em Ocaiama A Ghost Race Alessandro Monteiro Leva mais uma A segunda posição É de Murilo Parra Que vem as boas Na luta Pelo campeonato O Daniel Machado Fecha o pódio Na terceira Também comemora Tá feliz Davi do Grotarrui Reis Felipe Porto É o quarto Jarbas Munhoz O quinto Rossini Sarkis Fecha na sexta Leandro Monteiro O sétimo Pedro Arcanjo Na oitava José Bersosa O nono Fernando Tenor Ainda consegue a décima Anderson Batista Ficou para décimo primeiro Depois tivemos o Marcos Furriel Ângelo Luiz Santos O Vicente Niesta Cruza a linha de chegada agora Ricardo Rui Edson Priviato Alisson Zanoni Edson Luiz Continuam brigando Por posições Mas Uma corrida bacana Emerson Vitória merecida Do Alessandro Agora É esperar a final Para ver quem é que vai levar Um tão sonhado título Que está extremamente escutado É exatamente Uma grande briga Pela Pelo Bem na final E o Alessandro Dominou a etapa Tentou recuperar Tudo que ele tinha perdido Na etapa passada A liderança E fez uma corrida Incontestável Liberou Do início ao 15 Manteve firme e forte Fazendo um bom ritmo Agora a gente Vamos ver Como é que vai ser As próximas etapas E essa etapa Foi um show O pessoal disputou O início de prova Muito próximo Todo mundo junto E mostrou mais uma vez Que o vídeo está com um bom nível Vamos ver Como é que vai ser Na próxima etapa Enquanto o Edson falava Você acompanhava A briga do Edson Luiz Com o Alisson Zanoni No fotofinis Praticamente Meio carro O Alisson Termina a frente E aí você vai vendo Os três primeiros Na volta De comemoração Becker E aí concorda Alessandro Monteiro Tá Como você falou Como um relógio Com um regulamento Agora de baixo do braço É só Fazer o que ele sempre fez Para sair com o título Terminando 2015 E ele dá vida Com certeza Como eu falei Para vocês Tratando de Alessandro Monteiro A gente não pode Duvidar de nada Ele é Um piloto de ponta Com certeza Ele está Entre os melhores Do Brasil E levando em consideração Trazer os três primeiros Para trazer os três primeiros Para cá Para falar conosco Os donos da noite Rapaz Que deram show Aqui em Ocaiama E eu que Achava que era um traçado Extremamente difícil O pessoal mostrou Que realmente Dá para se divertir No Marcas Fazendo muitas Tentando muitas Ultrapassagens Então está todo mundo De parabéns E vamos aí Para os trabalhos Vamos para as entrevistas Vamos falar com o terceiro Colocado Que ainda Está vivo na luta Pelo campeonato Está aqui para falar com a gente Daniel Machado É a sua vez De soltar a voz Seu carro está na tela Conta para a gente O que você achou Desses 50 minutos de prova Não sei se você Gostou muito do traçado O que você tem a dizer A respeito dele Já que é uma pista Pouco utilizada É interessante Fazer essa pesquisa De opinião O que você achou Da prova de hoje E o que você viu Nesses 50 minutos de prova Rapaz Parabéns pelo pódio Fica à vontade O espaço É seu Obrigado Ulisses Boa noite a todos Em primeiro lugar Respondendo aí A pergunta Eu gostei bastante Do circuito É um circuito Que embora Aparentemente Seja um tanto Mais fácil Ele tem Muitos detalhes Que você precisa dominar Para conseguir Andar bem rápido Nele Então São digamos assim Os macetes Que você tem que pegar Do circuito Sobre a coisa Corrida Eu fiquei um pouco Um pouco triste Porque eu tive problema Na largada Larguei até bem Estava ali atrás Do monteiro Só que aí Um dos pilotos De trás Eu nem consegui ver Quem foi Atrasou muito A freada E aí bateu em mim Eu quase rodei Foi difícil Segurar o carro Caiu para sétimo Teve aquele incidente Da bandeira amarela A gente teve que esperar Isso já me fez perder Um pouco de tempo Para a corrida de recuperação Que eu tinha que fazer Mas aí Graças a Deus Consegui buscar Algumas posições Foi importante Para me manter vivo No campeonato Como você mesmo falou E só isso Parabenizar a transmissão Parabenizar a GTR Brasil Por mais esse evento Espetacular Do AV brasileiro Parabenizar o piloto Murilo Parra Pela excelente corrida Que ele fez Estava virando realmente Muito rápido Antes do qualifier Eu estava virando 38-0 Ele conseguiu virar 27 alto Acho que foi o único Que conseguiu virar 27 alto Com peso Com lastro Com tudo Aí infelizmente No qualifier Não consegui repetir a volta Errei na última curva A volta estava até boa Talvez desse para lá Ganhar em segundo Ou talvez até em primeiro Mas aí errei na última curva E aí é isso Vamos partir para a próxima Corrida foi legal Estou feliz com o resultado E vamos para frente Vamos para a próxima É isso aí Daniel Tá aí vamos para a próxima Excelente corrida E fica sempre O desejo de boa sorte Na final Em Spa Francochamp Tem mais de 50 minutos De prova De campeonato Aqui na divisão A Do Marcas Parabéns E vamos agora Passando a voz Para o segundo colocado Que recebeu altos elogios Aí do Daniel Machado Tá aqui para falar com a gente Pelo da Black Wings Murilo Parra Agora é sua vez rapaz Parabéns aí pelo pódio Uma corrida Bem Mental Foi ali Também como um reloginho Andando muito E agora Repito a pergunta O que você achou Das terras nipônicas Desse traçado De Ocaiama Estava familiarizado O que você achou O que você tem a nos dizer Desse 50 minutos de prova E o que você espera Para essa final Você que Podemos dizer assim Entrou na disputa também Parabéns pelo pódio Fica à vontade O microfone é todo seu Boa noite Pista de Ocaiama Aliás quero agradecer A espadinha que me ajudou A descobrir os segredinhos Assim como o Machado Falou Tem segredinho Essa pista Para você andar bem E ele me ajudou Me deu um setup Me ajudou no setup Com muita maestria Mas foi muito legal Me diverti demais Machado estava andando muito Monteiro Só se ele errasse Não tinha jeito Ele estava um relógio E não errou Foi perfeito Do início ao fim Consegui andar No ritmo dele Estava com muito lastro Consegui Tirar dois segundos dele No pitch Eu fiz uma estratégia Um pouco diferente Consegui os dois segundos Mas não tinha jeito Ele conseguia Eu fazia o tempo Ele fazia igual Mas foi muito divertido Parabéns ao GTR Sem dúvida Uma liga Muito, muito legal Muito organizada A gente só se diverte aqui Vale a pena Muito legal Obrigado aí Vamos embora Vamos embora Para a próxima pista E ver se consegue Bons resultados Valeu Um abraço Isso aí Murilo Vamos torcer que sim Seja um excelente resultado Um excelente final Ele que Segundo a minha Matemática deficitária Vai conseguindo aí Entrar Na quarta posição Do campeonato Está aí Murilo Parra Trazendo a Black Wings Lá para as cabeças Nessa reta final Da divisão A do Marca Está de parabéns Murilão Parabéns Boa sorte Na próxima E agora Vamos passar a voz Para o primeiro colocado Vamos falar de piloto de ponta Para piloto de ponta Só que o ponto é de trás No meu caso Está aí Alessandro Monteiro Agora é sua vez Solta a voz E conta para essa galera Qual é o segredo Desse carro Qual é o segredo Dessa pista Qual é o segredo Do sucesso Terceira vitória Nessa temporada Conseguindo deixar De cabelo em pé O senhor Daniel Machado E o que você espera Para a Spa Franco Chambos E claro Fica a pergunta Gostou do traçado De Ocaema Rapaz Parabéns Por mais uma vitória Fica à vontade O microfone é todo seu Boa noite Ulisses Serkowski Todos que estão assistindo Também Bom O que eu vou dizer Essa pista Eu sinceramente Foi uma surpresa Para mim Esse primeiro colocado Primeiro que eu não Tinha treinado muito Mesmo Eu treinei Um dia antes Da corrida Só O Daniel Machado Estava muito rápido O Murilo Parra Então Voando na pista Eu imaginava Mesmo O Daniel Com mais laço Estava mais rápido Que eu Até pelo treino De repente Deve ter treinado Mais forte Nessa corrida Eu imaginava Um pódio Mas ali Um top 3 Talvez um top 2 Uma briga Uma disputa Entendeu Mas Me surpreendi Porque Eu dei sorte Também Logo no início O Daniel Que estava atrás De mim Se envolvendo No incidente Ele ficou para trás Dali para lá Eu fui aumentando A diferença Porque o pessoal Segundo, terceiro, quarto Estava brigando Bastante posições Isso me deu Uma certa tranquilidade Também E como A falta de treino Também Eu pago o preço Na hora do pitch Eu acabei botando Quase enchendo o tanque De novo E sobrou 30 litros No tanque Então Acho que foi Aí que O Murilo Acabou tirando Dois segundos Ou três Até no box Chegou colado em mim E ele estava Muito rápido mesmo Eu estava No mesmo décimo Que ele Tomando um décimo Ou dois Dependendo da volta Mas eu consertava Na outra volta Estava um reloginho Estava suando aqui Para manter a diferença E só deu para relaxar Mesmo na última volta E deu tudo certo Eu acho que agora Embolou de vez A briga entre eu E o Daniel Ali pela vitória Na próxima Pelo campeonato Que eu acredito Que seja a última etapa Então Vai ser Quem chegar na frente Leva o caneco Com certeza Queria agradecer O Heraldo Silva O parceirão da equipe Que está voltando Assistiu a corrida toda E também Mandar um beijão Para a minha lindona A Alexandra Ela deve estar assistindo Também a essa corrida E falei que ia mandar Um beijo para ela Então A princípio Estou feliz por tudo E agradecer Agradecer ao Insides Cockpit Também por estar Nos patrocinando Algumas temporadas E continuando firme Com a gente E é isso aí Bora para a próxima E vamos que vamos Que a próxima É o que define tudo E tomara que a gente Leve esse título para casa Tá certo Alessandro É isso aí rapaz Quem chegar na frente Creio eu Que leva o caneco Embora a diferença Ali do primeiro Para o segundo colocado Seja entre três pontos Mas Mostra aí realmente Que O campeonato Está extremamente acirrado Já que Quem chegar na frente Pode levar Já mostra realmente Como o pessoal Está próximo Na tabela Como os pilotos Estão realmente parelhos Então Ficamos para Spafrancochamp Para definir Quem vai ser O dono Da taça Dessa semestral 2 Aqui da marca Divisão A Você vai conferir Aqui na tela Da X1 TV No dia 10 de novembro Então vai ter uma pausa Grande Para os pilotos Se divertirem A vontade E um dos traçados Mais bacanas Do automobilismo Spafrancochamp E lembrando Que amanhã Tem a etapa Da divisão B Tudo isso A partir das 21 horas Aqui na X1 TV Você vai conferir Todas as emoções E eu vou ficando Por aqui Parabenizando mais uma vez Ao Monteiro Por mais uma vitória A todos que estiveram No pódio A todos que participaram Da etapa O Becker Pela força dos comentários Ao Emerson Também por estar aqui Conosco mais uma vez E convido você A acompanhar Lá no Black Channel A etapa De Indianapolis Da Sport Cup Da Alta Velocidade Virtual E da Virtual Racers Está rolando aí Com a narração De Bruno Malha A terceira etapa Da terceira temporada Então Passa lá Manda o seu recado Participe E obrigado a você Que esteve conosco Participando E amanhã tem mais Amanhã tem mais Fiquem com Deus E até a próxima Ítima Na reta curva De Iowa Para vencer E convencer Agora É bandeira verde Começa A etapa Vai recebendo a merecida Quadriculada